Olá! Hoje vamos ver um pouco mais sobre o nosso gráfico. O gráfico mostra-lhe uma visão geral dos nossos preços previstos para os próximos 365 dias. Pode utilizá-lo para compreender melhor como as suas tarifas mudam com base na procura no seu mercado e para definir o seu preço base e o preço mínimo. O gráfico é um ótimo local para ver o impacto que as tendências sazonais, o dia da semana e os eventos e feriados locais têm em seus preços. Vamos passo a passo. Primeiro vemos, aqui temos duas linhas, o preço mínimo é essa linha verde, a linha rosa é o nosso preço base. Se selecionamos o nosso preço previsto, é o preço para todo o ano, o preço de cada noite em que a avião está enviando. Por exemplo, se vamos aqui no dia 3 de dezembro, temos um preço de 175 euros, um preço base de 231 e um preço mínimo de 105. Isso porque já está estabelecido aqui este preço base e preço mínimo. O gráfico é um ótimo local para ver o impacto que o preço mínimo pode estar a ter nos preços sugeridos. Aqui, como podemos ver, temos um preço mínimo muito bom. Se diminuímos, deixa que o nosso preço flutue ainda mais. Vemos aqui uma alteração, por exemplo, para dezembro. Se aumentamos muito, vejo que isso vai impactar também os nossos preços. Os mínimos sazonais, por exemplo, aqui temos de julho a agosto um mínimo sazonal de 250 euros, e vemos como que esse mínimo sazonal pode impactar. Recomendamos também que defina o preço base para o seu alojamento aqui no gráfico. Você pode alterar aqui se aumentamos 5%, 10% ou também se diminuímos. E vemos o impacto que tem em alterar o preço base para todo o ano. Vemos também como, neste caso, se vemos o preço previsto, vemos o impacto. Vemos, por exemplo, que esse é um mercado sazonal que estamos agora em junho e todo mês de julho, agosto e setembro é um mês de alta procura. Vemos também que alguns dias, vemos a diferença aqui entre dias de semana, aqui quando vemos uma segunda-feira, uma terça-feira e o aumento que temos para o fim de semana. E se há algum evento, por exemplo, a passagem de ano, aqui como altera os preços também e se aumenta bastante aqui os preços. Então, o gráfico é bom não só para isso, para ver como afeta os nossos três fatores do algoritmo, como eu disse, dia de semana, eventos e as tendências sazonais, mas também é ótimo para usar quando quiser fazer qualquer alteração no preço base e no preço mínimo. Espero que essa informação tenha sido útil e deseje um ótimo dia.